Sem me lembrar de Gênesis, da primeira folha da Bíblia, porque esse aqui, a gente tem falado muito de prumo, não sei se vocês pegaram, é prumo, e o prumo é isso aqui, o prumo é a palavra de Deus na minha vida, na sua vida, amém? E como foi dito aqui, não é da noite para o dia, certo? Porque quando a gente desenvolve esse relacionamento com esse Deus, é dia após dia, Ele é um Deus educado, Deus, Jesus, o Espírito que é santo, que é soberano, Ele é educado, Ele é gentil, e Ele não abusa de nós, Ele só vai mexer aonde a gente permitir, Deus é um Deus de portas, Apocalipse diz que Ele bate a porta, ou seja, Ele quer a nossa permissão para nos tratar, que Deus é esse, que amor, que gentileza, E como foi dito aqui, não dá para o templo estar reconstruído, e os muros ao redor estão em ruínas, certo? É necessário então que esteja bom dentro e fora, muitas vezes algumas coisas é do dia para a noite, depende do quanto eu estou disponível, do quanto eu dou acesso, para que eu seja moldada, e para que eu conheça esse amor, que é educado, até para mim amar ele é educado, amém? Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo, aleluia, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia hoje um pouquinho de Bíblia? Bíblia, de verdade, responde não, não fala para ninguém não, mas fica com essa pergunta para você, na boa, com honestidade, quem é Deus para você? Mas não fala assim que, por exemplo, Deus é o Senhor dos Senhores, Ele é mesmo, mas quem de verdade, Ele quer saber, Ele já sabe, mas Ele quer saber, Ele quer que você conheça o seu coração, entendeu? Ele quer tratar com você igual, como amigo, e para um amigo a gente não pode mentir, não tem como, não tem como você alcançar o coração de um amigo com mentiras, certo? Então, quem é Deus para você? Eu começo, eu vou expor o meu, Deus, não vou falar de hoje, vou falar de ontem, ontem é muito ontem, tá? Ontem é muito ontem, Deus para mim era um cara covarde, mentiroso, manipulador, assassino, vou explicar porquê, eu passei por todas aquelas paredes que os meus amigos explicaram, e incrível, eu estava em todas aquelas fiuras, eu me enquadrava ali, porque eu não conhecia esse amor, eu não conhecia, eu ouvia falar de Deus, mas eu não andava com Ele, e eu vou trazer essa verdade, vou falar um pedacinho que o Senhor me permite falar, eu, meus pais, eu nasci em um ano evangélico, cristão, e meu pai sempre foi no ministério, era essa verdade de Deus, que ela era, e ainda é, minha família era essa verdade de Deus, só que a gente vivia muita mentira, vou explicar porquê Deus era aquilo para mim, entendeu? Vou resumir, só que a gente vivia muita mentira, porquê? Papai ia para a igreja, a gente ficava tudo arrumadinho, sentava nos primeiros bancos, os filhos do pastor, só que chegava em casa, papai descia o cacete na mão, batia, rebentava a minha mãe, meus irmãos, então eu falava, que Deus é esse? Que mentira é essa? Só que a palavra ia ficando, eu ia para a igreja, eu ouvia, ensina o menino para mim que deve andar, então a palavra ia ficando, só que o Deus, aquele Deus, eu não queria para mim, então, eles se enquadravam em tudo aquilo, por isso que eu te perguntei, quem é Deus para você? De verdade, seja honesto, porque Deus trabalha com verdade, certo? Mas, quem vai me ajudar a ler Bíblia hoje? Eu preciso de uma, duas, três, quatro pessoas, diferente, você uma, mais...